2. Administração ABICD fraudando o governo de forma ilegal, de modo a permitir o exercício da legítima defesa coletiva. Foi orquestrado para permitir guerra com outros países, sem alteração do artigo 9. Seu objetivo é fazer com que há guerra ao Japão e China, Estados Unidos, que foram encurralados financeiramente na acumulação de déficit gêmeos. O dólar norte-americano não está preocupado para pagar apenas pelo dólar, enquanto continua a única moeda de reserva no mundo. Mas, nos últimos anos, as operações tais como o petróleo e o gás natural têm vindo a ser realizados em um dólar. Se a demanda é por dólar redução, o dólar vai perder seu status de moeda-chave. Ou pode ser uma moeda-chave em nome do dólar é o yuan chinês com a China e a ONU japonês. Os dois países não exerceram o reino-chave moeda se pular e também tem sido considerada um círculo também moeda e instável. Entrou em um estado de guerra. Dólar norte-americano para sobreviver é necessário durante a guerra dia para o S-dólar defesa. Banco do Japão realiza uma flexibilização monetária de dimensão diferente. Continua a descarregar o iene japonês na cidade como corregulava cento. E extremamente fraco do resultado avançou. Fundos iene que foi derramado na comunidade não roda no investimento doméstico. Por que não há demanda por fundos de investimento de capital na recessão? Ele foi colocado em bolsas do Zewa e títulos do Zewa de cumbra em seu lugar. Este é de ações do Zewa em alta à lusa de gestão de tesouro dos Estados Unidos. A economia do Zewa aparentemente parece um forte. Por outro lado, o Japão. A maior parte da indústria de transformação é agora tinha que plantar deslocalização no estrangeiro. A exportação ainda mais fraca o iene não é o crescimento de todo. Um enorme déficit comercial ocorreu no aumento dos custos de importação de energia. Banco do Japão tomou a enfraquecer intensamente política da economia japonesa para os Estados Unidos.